Olá pessoal, vamos falar um pouquinho da Autoestudo 1? Seguinte, então nessa primeira unidade nós planejamos aqui três movimentos diferentes dentro desse processo. Uma discussão que envolve o currículo do ensino médio, então o que nós estamos pensando nesse movimento? Entender o currículo do ensino médio como um todo, então a gente tem acompanhado, inclusive essas discussões estão bem em voga na sociedade sobre essa questão dos itinerários formativos, de como esse currículo foi reformulado. Então é bastante importante, o material que veio aqui é para que a gente possa pensar nesse ensino médio como um todo. Afinal de contas, a gente enquanto professor de língua portuguesa está dentro inserido desse currículo, a gente precisa entender então o que é essa proposta dos itinerários, como eles se organizam e entender depois como isso tem funcionado na escola onde vocês vão atuar neste momento do estágio, mas depois como professores. O segundo documento que a gente tem aqui é a própria BNCC, então a gente está retomando novamente a BNCC, vejam que a gente já vem estudando sobre BNCC desde a disciplina de língua portuguesa em ensino, entendendo lá um pouquinho sobre texto, discurso, linguagem, e aí no ano passado, na disciplina de estágio 1, a gente aprofundou um pouco mais para entender a questão de competências, habilidades, como o documento se organiza como um todo e agora a gente passa para a etapa do ensino médio, porque a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento da educação básica como um todo. Então a gente retoma agora, vocês vão verificar nas leituras que vocês vão realizar que agora é uma etapa que se articula bastante em torno das habilidades e das competências que vão sendo organizadas e principalmente pensando agora a língua portuguesa como um componente que faz parte da área de linguagens. Claro que a gente já discutiu isso, já fazia parte no ensino fundamental, mas agora no ensino médio isso é algo mais recorrente, mais organizado. Então vocês vão verificar quando vocês forem para os estágios, que a gente tem um material pensado para linguagens, a gente não tem um material isolado de língua portuguesa. Então é importante compreender agora quais são as competências, quais são as habilidades pensadas, as competências, aliás, pensadas para essa área de linguagens e que o componente curricular língua portuguesa está inserido. Então é esse processo que o material foi pensado que vocês possam então se situar e se organizar. E o segundo material que foi elaborado para ficar aqui com vocês, elaborado, não sugerido, indicado como um material de apoio, é o currículo paranaense. Então como é que o currículo é um caderno organizado no estado do Paraná que sistematiza os conteúdos do primeiro, segundo e terceiro ano. Então esse primeiro, esse pontapé inicial então da disciplina é essa revisão de documentos, vendo como que está sendo normatizado e para a gente pensar bastante então agora nessa etapa do ensino médio. Espero que aproveitem bastante as leituras e a gente vai, as videoaulas que tem aqui com materiais de apoio e a gente vai ao longo da disciplina conversando a respeito. E aí 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 E aí